Olá, meus amores! Mais uma aula pra Maria no nosso Juntinho Sempre Lado. Juntinho aqui em mais um momento de conhecimento. Tá nos assistindo aí pela TV? Chama quem tá em casa porque ó, a aula de hoje, assim como todas as outras e as que virão, show de bola pra vocês. Vamos lá? Nossa aula de número 157, arruma a postura, organiza o material de vocês aí, coloca o caderno, olha, lápis, borracha, tudo bem arrumadinho, porque a nossa aula já vai começar. E o importante, garrafinha de água, todo mundo bem hidratado, a pele aí viciosa, porque ó, água é vida. Vamos lá? A prova vai colocar o slide aí pra vocês. A gente vai começar mais uma aula aí com a Pró Maria. Nossa aula, vocês já sabem, de número 157. Vamos só aguardar o slide pra gente começar. Enquanto ele não chega, né, o que vocês têm que fazer? Curtir, comentar e compartilhar, né, os nossos vídeos lá no YouTube. Dá essa moralzinha aí pra Pró. Bom, o nosso tema da aula de hoje é o Caracterização de Personagens e Criação de uma Narrativa. Pois é, já, né, tivemos uma aula aqui que a Pró falou com vocês sobre o que? Sobre o que é um texto narrativo. Mas hoje, né, a criação de um texto narrativo. E o que são os personagens? Vocês também já sabem de, né, vamos pensar aqui nessa caracterização. Nossa aula de número 157, nossa área de conhecimento interdisciplinar Linguagens. Pró Maria aqui, mais uma vez, com vocês, meus amores. Bom, e obviamente que se a gente vai falar, né, de narrativa, pra tá se arrumando aqui na cadeira, pra ficar tudo bonitinho, enquadrado, gente do céu, pra não saber pra que lado aqui vai, né, o nosso lá vem história de hoje, vai trazer, obviamente, um texto narrativo. E se o tema da nossa aula tem personagem, o que é que a Pró quer de vocês? Prestem bastante atenção aí nos personagens dessa história, certo? Vamos lá? Vamos começar, tá? A Pró vai trazer até o teclado aqui pro lugar certo, pra não ficar abaixando e desenquadrando aí. Bom, a Princesa e o Sapo, tá? Quem nunca ouviu aí essa história da Princesa e o Sapo, né? Inclusive a Disney aí tem uma animação, né, a Princesa e o Sapo lindíssima. E vamos lá, né? Todo mundo pronto aí pro nosso lá vem história, todo mundo pronto pra começar, né, a contar essa história aí, todo mundo, ó, de ouvidos bem atentos. Vamos lá. A Princesa e o Sapo. Havia um rei cuja única filha possuía uma beleza radiante como o sol. Os cachos loiros e esvoaçantes de seus cabelos encantavam a todos. Por ser muito jovem e mimada, a Princesinha tornou-se uma jovem cheia de caprichos. O rei era um homem de alto, né, alto, magro, com olhos negros como jabuticabas, muito corajoso e de bom coração. No dia do seu aniversário, o pai presenteou-a com um maravilhoso pingente de ouro em formato de coração. A Princesinha, encantada com o presente, pendurou-o numa corrente e nunca mais se separou de seu dourado coraçãozinho. Perto do Palácio Real, havia uma grande floresta, onde a princesa costumava passear todas as tardes. Às vezes, passava longas horas lendo contos de fadas, sentada à beira de um riacho que corria ali. Um dia, porém, tendo esquecido de levar seu livro de leitura, a jovem foi-se a jogar pedrinhas e folhas secas nas águas do rio. Esteve brincando, assim, distraída, durante um longo tempo. Quando cansou, pegou seu pingente de ouro no pescoço e ficou assim, admirá-lo, segurando-o entre as mãozinhas delicadas. Mas, sem querer, deixou que o pequeno coração lhe escapasse das mãos e caísse, gente, na água. A jovem procurou a pequena joia em vão. Desiludida, começou a chorar de fazer dor, até que, de repente, ouviu uma voz que dizia O que aconteceu, princesa? Qual a razão para um choro assim, tão desesperado? A jovem voltou-se e viu um sapo enorme, gordo e verde, mas de pele brilhosa e língua agitada. Diga-me, insistiu o sapo. Posso ajudar? Aos prantos, a princesinha contou que o coraçãozinho de ouro que ganhara do pai havia sumido nas águas do riacho. O sapo prometeu encontrar a joia, mas exigiria algo em troca. Peça-me o que quiser, mas traga-me o pingente de volta, pediu a jovem. O sapo queria tornar-se o companheiro inseparável da princesa, sentar-se à mesa junto dela, comer no mesmo prato e dormir na mesma cama. Para obter novamente seu precioso coração, a princesa fingiu que concordava e jurou que atenderia ao pedido do sapo. Mas, ficou imaginando uma maneira de livrar-se dele. Feito o juramento, o sapo mergulhou no rio e retornou logo depois com um pequeno coração. Aproximou-se da princesa e delicadamente depositou a joia a seus pés. A moça apanhou o pingente e, mais que depressa, saiu disparada, deixando o sapo feito bobo sem poder acompanhá-la. O pobre coitado ficou amargurado da vida e voltou para a beira do rio, pensando no que fazer. No dia seguinte, estando à mesa com o pai para almoçar, a jovem começou a ouvir pequenas pancadas na porta e uma voz que pedia Abra a porta, princesa! Exijo que cumpra o que me prometeu! Era o sapo que viera cobrar a promessa feita. Ao ver aquela confusão, o rei quis saber de que se tratava. Envergonhada, a princesa confessou ao pai como enganar o sapo para recuperar o pingente de ouro. O rei era um homem bom e justo, por isso mesmo não gostou nenhum pouquinho da atitude da filha. Apesar da aparência feia, o sapo ajudou-a num momento difícil, minha filha. Ordeno que cumpra a sua promessa. A princesinha já estava mesmo arrependida. Abriu a porta e acolheu o sapo. E assim, os dois começaram uma convivência incomum, porém amigável. Com o tempo, ficaram tão amigos que a princesinha já não fazia mais nada sem ouvir os sábios conselhos do sapo. Até que um dia, o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. Dei-me um beijo de adeus! Pediu o sapo. A princesa não conseguiu negar-se a um pedido tão comovente. Ergueu o sapo nas mãos, colocando-o em uma cama macia. Em seguida, abaixou-se e encostou ligeiramente os lábios sobre a sua pele rugosa. Para o seu espanto, o sapo virou um príncipe, belo e garboso. Que ele contou, como uma bruxa má e invejosa, o transformaram em sapo. Com o afeto da princesa, o encanto se desfez e o príncipe voltou ao normal. Depois disso, os jovens se casaram e foram felizes. Mais uma história dos irmãos Green, a princesa e o sapo que foi publicada pela editora FTD. E aí, meus anjinhos, o que vocês acharam dessa história? Percebendo os personagens, quem eram os personagens aí? A princesa, o sapo, mas a gente teve aí o quê? Uma terceira, né? Tivemos aí uma terceira. Um terceiro personagem que é quem? O rei. Será que o sapo, o rei e a princesa, todos têm a mesma importância aí dentro dessa história? Pois é, vamos rever aqui alguns conceitos, né? Primeiro, o que é a narrativa? A narrativa é o relato de acontecimentos reais ou fictícios. Nesse caso aí, esse acontecimento, ele é real ou fictício? Real é aquilo que a gente sabe que pode acontecer ou que aconteceu. E fictício é algo que, olha, fantasioso, né? Bom, esses acontecimentos, eles contêm elementos que contribuem para o leitor obter uma melhor compreensão do início ao fim. Esses elementos da narrativa são quem? O enredo, o espaço, o tempo e quem mais? Os personagens, né? Vamos lá. Bom, os personagens, por exemplo, eles vivenciam a história dando-lhe vida e atraindo o interesse aí do leitor. Então, à medida que a própria foi contando a história da princesa e o sapo, vocês foram o quê? Conhecendo um pouco mais dos personagens. Conheceram um pouco mais sobre o sapo, conheceram um pouco mais sobre a princesa, não foi isso? Bom, esse personagem, ele pode ser um animal, pode ser uma pessoa ou um objeto. Poxa, um objeto, pois é. Vocês já ouviram a história da Bela e a Fera? Pois é, lá na Bela e a Fera, temos aí os objetos da Casa da Fera que se tornam o quê? Se tornam personagens, certo? E esse animal, essa pessoa, esse objeto, são personagens que apresentam o quê? Características humanas, né? Que características são essas? A inteligência, a fala, o andar, o pensar. Então, isso são o quê? Características humanas, né? Então, esses personagens, eles são o quê? Personificados, essas características humanas. Além disso, eles podem ter nomes ou não, com qualquer tipo de personalidade. Então, olha, quando a protelar valendo a historinha da princesa e o sapo, percebam que um era a princesa, o outro era o sapo, o outro era o rei. Eles não tinham o quê? Nomes, né? Mas a gente sabia de quem se tratava, porque pelo contexto da história. Então, a menina, ela foi nomeada de princesa, né? O sapo era o sapo mesmo, o rei, o homem. O chefe aí do rei não era intitulado de rei. Então, quando aparecem esses nomes, automaticamente a gente já sabe quem é esse personagem. E aí, quando se fala de personalidade, é aquilo que a pessoa é. Tem gente que é mais alegre, tem pessoas que são mais tímidas, não é isso? Pessoas que gostam aí de competir. Então, tudo isso é o quê? A personalidade dessas pessoas. Então, vamos aqui agora dar uma paradinha só para a gente olhar essa imagem que a Pró trouxe. A Pró trouxe aqui, essa imagem, temos aqui quatro personagens. Certo? Certo? Quatro não, cinco. Timão e Pumba, né? Dori, de Procurando Nemo. O esquilo, eu não sei o nome desse esquilo. E o Minho. A personalidade desses cinco personagens aí, é a mesma ou não? Cada um, e por mais engraçadinhos que eles sejam, cada um tem o quê? As suas características, né? Então, você fala, olha, esse esquilo, o esquilo é bem atrapalhado, ele está sempre procurando aí essa nozes, né? E aí, ele pega e acontece alguma coisa, ele está sempre se arrebentando em virtude, né? Dessa... Dessa nozes aí. E Jadores, né? Ela tem aí, ela esquece das coisas, ela perde a memória. Timão e Pumba, eles estão no mesmo, na mesma animação. No entanto, cada um tem a sua personalidade, né? Um é mais esperto, o outro já é mais ingênuo. E os Minhos, eles são bem, né? Cada um dentro da... Com a sua personalidade ali, como se fossem os sete anões, né? Então, vamos seguindo aqui. Bom, protagonista. Amei essa animação aí da Netflix, né? Karma. Muito linda. Recomendo vocês assistirem. Quem é o protagonista? O protagonista, gente, é o personagem principal da obra. Então, quem já assistiu Karma, sabe que, nessa animação da Netflix, Karma é a personagem principal. Lá, né? Se a gente voltar aqui. Nessas animações aqui. Quem é o personagem principal dessa? Quem é o dessa? Dessa, dessa. Olha o nome. Personagem principal. Ó. A sua experiência é o foco da narrativa. As coisas que acontecem com esse personagem são o quê? Olha, o foco da narrativa. Então, na Princesa e o Sapo, quem é o personagem principal? Quem são os personagens principais, né? Porque, às vezes, dentro de uma história, a gente tem mais de um personagem principal. Aí, vamos voltar aí. Em procurando o Nemo, quem é o personagem principal? É Nemo o personagem principal? Ou seria o pai dele, que está indo ali em busca dele? Né? Então, para cada história, a gente tem o quê? O personagem principal. Nessa série aí, Karma, né? O mundo de Karma. Quem é o personagem principal? Ela é a personagem principal, né? E aí, a gente tem outros personagens que a Pró, inclusive, vai apresentar aqui para vocês. E vai falar sobre a característica aí de cada um desses personagens, tá? Bom, a gente já sabe que, nesse personagem principal, a experiência desse personagem é o foco da narrativa. A partir da sua perspectiva sobre o conflito da história que julgamos tudo o que acontece durante o enredo, tá? Então, tudo o que acontece ali é em prol daquele personagem. É como se ele fosse o centro. É como se fosse, não. Ele é o centro da história. Bom, e aí, né? Esse protagonista, ele pode ser um herói ou um anti-herói, podendo existir um ou mais personagens principais. Então, vamos pensar aqui, né? Em Karma, né? O mundo de Karma, tem, né? Ela que é a personagem principal. No Rei Leão, quem é o personagem principal? Quem são os personagens principais? Em Procurando Nemo, quem são os personagens principais? É só o pai de Nemo? Será que Dóris também não é um personagem principal? Porque a história, né? Se faz ali em torno deles. E se a gente for pra, tipo, a Liga da Justiça? Na Liga da Justiça, a gente tem um personagem principal ou temos vários? E se a gente trouxer aí para Vingadores? Um personagem principal ou mais de um? Mas lá no Homem de Ferro, por exemplo. No Homem de Ferro, a gente tem um ou mais de um personagem principal. No caso do Homem de Ferro, a gente sabe que o personagem principal é quem? Justamente o Homem de Ferro. Nos Smurfs, né? Então, a Pró tá dando aqui vários exemplos pra vocês de situações. A gente tem um personagem principal e mais de um personagem principal. Outra animação, hein? Shrek. Ele é o personagem principal sozinho ou aparece aí, né? Temos um outro personagem principal junto com ele. Enrolados, por exemplo. É a Pró, assiste bastante essas coisas aí. Então, olha quantos exemplos aí a Pró trouxe pra vocês. Aí temos uma outra situação. Antagonista, né? O Antagonista. Poxa, a Pró, você acabou de falar de protagonista, que é o personagem principal. Protagonista. Lembrem-se disso. Personagem principal. E o Antagonista é justamente o contrário. Pois é. O Antagonista, gente, é o vilão. É o do mal. É o personagem que se contrapõe a quem? Ao protagonista, né? E nem sempre está presente nas narrativas, né? Ele traz ou representa uma ameaça, obstáculo, dificuldade ou impedimento ao que o protagonista deseja. Então, qual é a função do Antagonista? É justamente ir de contra ao protagonista. Mas Pró, o Antagonista, ele sempre será um vilão? Não, existe, por exemplo, em filmes, né? Onde o personagem principal, ele já é o vilão. Então, o Antagonista, ele não vai ser o vilão, tá? Mas na maioria das animações e dos filmes, das histórias, né? A Pró falou aqui muito de animação e de filme, mas nas histórias também dos livros, nas histórias em quadrinhos. Se estiver falando ali, se o personagem principal, ele já for o vilão, o Antagonista, obviamente, ele não vai ser um vilão, né? Ele vai ser o pessoal contra o personagem principal, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, esse Antagonista, né? Pode ser o vilão da história, representado por um objeto, um animal, né? Um monstro e espíritos também. Também pode ser uma instituição, um grupo social, uma limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural. Como assim, Pró, né? Acontecem coisas dentro da história que a gente faz... E agora? Né? Então, ai, um objeto que pode ser um personagem, né? Ele também pode se opor aí à história. Aí a Pró trouxe, né? Quatro, né? Quatro, desculpa, três personagens, né? Malévola, né? O irmão de Toque, que a Pró agora esqueceu o nome, né? E a Alequina, que são antagonistas nos filmes. Mas o filme é Malévola. Pois é, ela é, na verdade, a personagem principal do filme Malévola. Mas a mocinha, a bonzinha, a boazinha na história não é a Malévola. Todo mundo leva a Malévola aí como, na verdade, a pessoa má na história. Quando, na verdade, a gente pode ter várias observações aí na história de Malévola, né? Eu não considero uma Malévola como uma pessoa má na história, não, né? Mas cada um assiste e tem a interpretação que achar melhor. Aí temos um outro detalhe. O quadjuvante. Quem é o quadjuvante? O quadjuvante, gente, é o personagem que auxilia no desenvolvimento da história. Porque para e pense, né? Vamos voltar à nossa história. Da princesa e o sapo. Imagine só se a história fosse só eles dois, né? E aí não tivesse mais nada. A história poderia ser contada? Poderia. Mas quando aparece o rei, aí a gente já para e pensa, hum, temos aqui um outro personagem. O rei, na história da princesa e o sapo. Ele é um personagem principal? Não. Ele é o quê? Um quadjuvante, né? Como assim um quadjuvante? Olha, o quadjuvante é o personagem que auxilia no desenvolvimento da história. Como assim? Esse quadjuvante, na verdade, ele acaba exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a narrativa principal. Porque tem histórias que, tanto histórias em livros, quanto em quadrinhos, quanto filmes, animações, que tem o quê? Os outros personagens. Então, se a gente for parar na novela, a gente tem lá a novela, e aí pronto, a novela está lá acontecendo. Mas tudo acontece com o personagem principal, com os personagens principais, não. Tem as outras histórias aí, né? Que acontecem também durante a novela. Assim acontece no filme. E aí, isso é o quê? Olha, são os atores, os personagens quadjuvantes, né? A quantidade de sua aparição e sua importância pode variar aí, né? Conforme o enredo. Aí, a Pró trouxe também alguns personagens aí que são quadjuvantes, certo? Olha só, né? Essa cientista aqui, né? Dos Incríveis. Olha, olha o nome do filme. Os Incríveis, certo? Que é aquela família e tal. Bom, ela é a personagem principal? Não. Ela é quadjuvante. Porque ela aparece, ó, em algumas partes do filme. Aí, a gente tem aqui o gatinho de botas, né? Isso? O gato de botas no Shrek. Ele é o principal? Não. Ele passa a ser o principal na história dele. E a gente tem Doris aqui também que é a mesma coisa. No filme, no início do filme, ela aparece, ela vai ali ajudando o pai de Nemo e tal. E aí, ela vai ganhando a importância. Mas, a princípio, na história, ela não é um personagem principal, tá? Vamos lá. Figurante. Aí, a Prô, inclusive, trouxe essa imagem aqui de Harry Potter pra ficar bem claro, né? Figurante é um personagem que tem um papel ilustrativo, sem relação com o enredo ou nenhum dos personagens. Ela só tá ali pra ilustrar o ambiente, né? Essa cena aqui é a cena final de Harry Potter, certo? E aí, o que que acontece? Esses personagens aqui são os personagens principais da trama, né? Do filme. No entanto, essas pessoas que estão aqui atrás, ó, são figurantes, elas estão ali apenas pra montar o cenário. Porque, imagina só, vão fazer... vai se fazer uma cena de rua no filme. Aí, passa só os personagens mesmo que são importantes, não. Precisa ter essas pessoas aí andando pra dar essa ideia de realidade. Então, essa é a importância do figurante, pra dar essa ideia de realidade, né? Nas histórias que são contadas. E isso vai aparecer em filmes, isso também vai aparecer em animação. Isso aparece em peças, né? Teatrais. Bom, a história ainda, ela pode ser real, né? Ou, como a Prô falou lá no início, né? Ou fictícia, né? E aí, a Prô trouxe, né, inclusive, alguns exemplos aí pra vocês. O personagem, né, ele pode ser real ou histórico, certo? A Prô vai trazer vários exemplos aí de personagens. O personagem real ou histórico é alguém que existe ou que existiu. A Prô, inclusive, trouxe aí a cena desse filme, né? E aí, aqui, é a cena do filme. E que é um filme, né, que foi baseado em uma história real. E aqui, né, são as pessoas que foram baseadas nessa história. Então, elas realmente existiram. São personagens do quê? Reais, certo? Fictício ou ficcional. São personagens criados pela imaginação do autor. Então, obviamente que existem histórias aí, as novelas, de modo geral. Elas são construídas aí, né, através do quê? Da imaginação do autor. Bom, mas, em alguns casos, eles podem aí ser inspirados em pessoas reais, tá? E algumas vezes é baseado em fatos reais. Porque essa história aí pode ter personagens, alguns personagens, certo? Ó, e esse personagem que pode ter sido baseado em uma pessoa real, ele é fictício ou ficcional, certo? Pode ter a inspiração. Não quer dizer que, olha só, olha, aqui, esses personagens, tá vendo? Eles existiram de fato, né? Nessa cena aqui, certo? Desse outro filme. A pessoa, o autor, na verdade, ele pode ter se inspirado. Poxa, vi uma cena, peguei esse aqui, mas acrescentei várias outras coisas a esse personagem. Ele é fictício, ele não existe. Mas ele poderia ter existido. Real, ficcional. O personagem é real, mas possui uma personalidade fictícia, né? Então, a Pró trouxe aqui uma imagem de um filme que eu já assisti várias vezes, né? Que é Diário de uma Princesa. E aí, nesse filme, na verdade, que é uma princesa e tal, que passa por toda uma situação. E poderia ser real, né? A história é como se realmente acontecesse tudo aquilo. Dá a entender que existe aquele reino, tudo. Mas a personagem, ela é o quê? Fictícia. Ela não existiu. Existem vários filmes, né? Que estão dentro de um contexto histórico. A história realmente aconteceu. Mas o personagem, ele não existiu. Teve uma novela aí, né? Nos tempos do imperador. A gente sabe que houve o tempo do império aqui no Brasil. No entanto, aqueles personagens, eles não existiram. É real, ficcional, né? É real, mas aquele personagem ali, ele não existiu. Ficcional, ficcional. Let it go, let it go. Amo este desenho, essa animação. São personagens totalmente ficcionais, com características possíveis apenas aonde na ficção. Então, né? Frozen, lançar o gelo com as mãos aí, obviamente, é ficção por completo. Então, isso seria o quê? Ficção, ficção, não existe. Tá bom? Bom, depois de apresentar tantos personagens, obviamente, a Pro não quer que vocês... Ah, eu tenho que saber isso tudo? Não, gente. É só pra quando vocês assistirem aí uma animação, verem uma novela, estiverem aí assistindo um desenho, vocês dizem, olha, bem que a Maria falou, olha lá o figurante lá atrás. Hum, esse aqui é o personagem principal. Quando aparecer aquela expressão, baseado em fatos reais. Aí você vai lembrar, já sei. É porque tem personagem aqui que existiu de verdade. Poxa, olha só aqui, né, esse filme. É, essa pessoa poderia ter existido. Hum, bem que a Pro Maria falou isso lá na aula. Então, essa foi a intenção de ter apresentado aí todos esses personagens pra vocês, tá? Espero que agora fique bem tranquila de vocês conseguirem observar aí nas animações. Bom, estamos chegando aí ao final da nossa aula, né? E já sabem que de recadinho, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara aí sempre que precisam. Recebam aí todo o amor de Pro Maria, porque dessas aulas aqui eu sou, né, juntamente com vocês, né, personagens principais, certo? E ó, um beijo enorme e até a nossa próxima aula, meus amores. E ó, um beijo enorme e até a nossa aula, meus amores.